O meteoro chinês. Vou pegar esse aqui. Muita piscinagem? Muito ou pouco. Zero a dez. Quanto ela é piscina? Aqui é a porta do Brasil. O Rosa tem que se divertir. Essa é a realidade. Todo mundo tem que se divertir. Faria, só de jogar com você eu já estou me divertindo. Caraca, uma das frases mais falsas da história do GTA. Se fosse pra qualquer outro, né Lud? Exato, exato. Seria um momento muito fofo. Radical virou piloto. Virou ebola não. Ebola? Virou ebola? Virou ebola? Virou ebola de basquete. Virou bola de basquete ainda. Estou voando. Virou ebola. Esse carro é bem ruimzinho. Ninguém vai bater no inimigo não. 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 Ninguém vai bater no inimigo. Brasil, o Muz aí... Eu vou chegar. Quase sim, cara. Virei bola, galera. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Quem vai saltar no inimigo agora? Quem vai saltar no inimigo agora? Eu não morri por um segundo. Prazer ter sido um prazer com essa gameplay limpa e alegre. Obrigado, mano. Tamo junto. Aí, velho. Comecei a ganhar dislike na live aqui porque eu desmutei o Brasil. É, foda. Ui. Ai, quase. Ai, matei o Shape. Morri, morri. Ai, fui. Caralho. É porque eu não tava olhando. Eu não tava olhando o Shape pro lado. Com milagre. Do nada eu bati em você. Falou, falou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É um milagre. Valeu, moleque. Meu time fez o ele, rapaz. Quase, quase. Quase, oficial. Quase oficial. Se não der também... Falei. Eu vim pra me divertir, fali. É isso. Bom, eu vim só conseguir... Mas tá conseguindo. Até agora eu não tô me divertindo. Isso que é foda. É, não. Ah, esse mesmo. Me tirou. O Ghred me tirou, rapaziada. Boa, galera. Vamos que vamos ver, Jason. Pô esses caras aqui, pô esses caras aqui, ó. Coisa linda desse cara, gente. Que coisa linda desse cara, gente. Olha esse desse cara, gente. É, o roxão com 4 não dá. Um roxão de 4? Cara, o Arthur acabou de se matar com o Alan. O Arthur acabou de se matar com ele, pô. Mas eu ia morrer já, cara, eu já ia morrer. Eu não tinha mais tempo não, me giraram 3 vezes aqui nessa porra. Morri. Nossa, meu Deus. Legal, legal. Vou manter, matei isso aí, Shipyard. Eu vim ia dar 1 com 4, vocês só falaram do próximo. Vai ser solo kill, galera. Vamos ver com 4 aí. Me giraram 3 vezes, eu tinha que matar alguém, pelo menos. Fica vivo, mano, é o objetivo do jogo, cara. Mas eu não tive o que fazer, eu já ia morrer pelo tempo. Brasil. Boa, velho. Ainda bem que o Brasil não é um bom, cara. Não, mas... O Brasil vai ser humilhado aqui, olha o Brasil. Olha o Aline, toma junto. É ruim demais também. Meu Deus, o rosto é muito ruim. É brincadeira. Vamos, Shape Artes! Eu falei pra vocês, Shape Artes. Eu falei, caralho. Vamos. Coisa linda, galera. Vamos. Vamos. Jogo... Rodada limpa. Rodada limpa. Passei que eu tô uma porrada de 4, mano. Não tô ganhando. Ah, tá. Vambora, vambora. Lançaram o Mega Man X9 na minha live aqui. O Alan não ia morrer, não. É fic. Ia morrer sim, pô. A pessoa que falou isso é burra, desculpa. Time Rosa. Vamos, Time Rosa. Quando ele perde os estribeiros assim, o Victor Ludgero. Ainda dá. Auuu. 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 Galera, aparentemente eu não sou macho. Eu sou macho, Maguire. Bora, Alan. Bora, Alan. Auuu é muito foda. Os caras tão ali esperando. Os caras tão ali esperando. Quebra fora, velho. Quebra fora, velho. Quebra fora, velho. Não, Alan. Você não fez isso. Cai não, cai não. Tu viu isso, Jota? Nem vi. Tava filmando isso aí. Auuu. 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 O Alvinho teve que sair, eu acho, aqui, mano. Auuu. 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 Pô, esse carro aqui é bom pra sumover. Véu. Vou pular no tua cama. Ih, ih. Ah, ele é isso. Ah, ele é isso, velho. Tá, galera. O Alvinho teve que sair, galera. Ficou assim, galera. Ficou assim, galera. Ficou assim. Ou não. Deixa eu passeio aí um pouquinho. Não, ele voltou. Mano, não. Impressou-me ou o safe tá estourando uma rápida? Impressou-me, mano. Ah, o Arthur me tirou, filho da mãe. Ih, é, gente. Ele quase me tirou também, tá? Pô, acabei de descobrir que esse carro tem ponta de asa de garvota. Pô, dá um toquinho, esse carro não é merda, não volta, filho. Vai, ô carente! Vai, ô carente! Será que tem como a gente tirar os... Carente! Compre o hamster carente. Quatro, hein? Sai, Faria! Já era, Lucas, já era, cheio. O Faria vai se matar pra me tirar, cara. Que moleque carente, cara! Que maluco o carinha é? Tirei um verde aqui. Que legal, Lutero! Vida ligada! Vida ligada! Vida ligada! Vida ligada! Vida ligada! Pô, tô desse divertido, galera. Saudade de jogar contigo, Jota. O Rochão tá com quatro, hein? O Rochão com quatro, hein? Pelo amor de Deus! Moleque, o Arthur acabou de matar o próprio amigo. Saudade no Jota jogar. Aí é foda, galera. Vem pra ser divertido. Muito foda. Muito foda. Cinema. Acabei de ver no replay aqui, Arthur. Alguém pode pedir pro Faria não falar comigo? Infelizmente. Falei nisso, mano. Eu filmei. No replay... O Faria é isso. Vamos, Luiz. Tão carentes. Que não cumpra o hamster. Ai! Jotão, eu e você. União flagalo, velho. É daqui, mô. Flagalo, puta. Isso aí eu sou contra. É isso, gente. Todo mundo em mim, cara. Não pode ser a reunião key country, não? Já era. Ai, fodeiro o Guirreges. Ai, fodeiro o Guirreges. Ai, fodeiro o Guirreges. Ai, fodeiro o Guirreges. Quase Guirreges. Quase Guirreges. Quase Guirreges. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai chegar não. O cara vai chegar não, Guirreo. Calma, mano. Tu também não chegou. Uuuu. Uuuu. Pô. Brasil ganhou. Calma. Caralho, morto. Fala, mano. Tô jogando sobre o amor de Deus, gente. Porra, mas eu tô errado, tio. Caralho, viado. Valeu, valeu. Que toma, velho. O Brasil tava dando. O Black Clutch, não. O Black Clutch, não. O Black Clutch, não. O Black Clutch, não. Não pode dar uma vitória. O Brasil não sabe o que é Clutch, mano. Não, Fábio. Outro chega antes, outro se fode, velho. Tipo assim, se você ganhasse esse daí, era Clutch, tá ligado? Era Clutch, é. O importante é você estar sozinho, tá ligado? Então, mas ele não tava sozinho. Como é que é Clutch? Ele não tava, ele não tava. É isso que eu falo. Mas eu tinha te entendido errado, então. Porque a gente tinha conversado no Brasil. Mano, Clutch é você ganhar em desvantagem. Tudo bem, cara. Eu sei. Você tem que ganhar em desvantagem, mano. Você não estava em desvantagem. Como é que você ganhou? Eu sei, viado. Mas de tarde eu falei, pô, é melhor contabilizar o rapaz em si que foi lá e venceu. Um X1 é Clutch? Não, viado, mano. Aí não é Clutch, mano. Não, por isso que eu falei. Acho que vocês estão usando a palavra errada pra Clutch. De novo, mano. Na verdade, é uma decisiva. Eu tenho sempre nada a ver com desvantagem. É você que usou, na verdade. É você que usou, na verdade. Esse carro aqui, você não chega a ver com desvantagem. Ele faz um X1 que o Brasil ganha. É Clutch? Não é? É, pô. Porque eles estavam em vantagem e eu tirei a vantagem. Clutch é um bicho de pé da rua. Tem nada a ver com desvantagem. Pelo amor de Deus, mano. É simples. Você tem que ser o último cara do seu time e ficar ganhando. Pelo amor de Deus, mano. Gerardo, exato. Gerardo, exato. Gerardo é deles, mano. Gerardo é deles. O Jota virou bola. Eu fui bola. Vai tomar no cu, mano. Juro, mano. Au! Vai tomar no cu, Brasil. Não, ele faz de sacanagem. O único ponto é meu carregando esse... Mano. Caraca, agora ele vai ficar jogando na cara esse ponto aí. Não me manda tomar no cu, não. Acabou. Não me manda tomar no cu, não. Esse ponto que o Arthur travou todo mundo pra não chegar nele, né? Na verdade, o Arthur só bateu em um cara, mano. Mas valeu, mano. Não, ele segurou o Lugier no cu. O Lugier, ele não chegaria, mano. Vou te enganar, hein? Claro que eu chegaria, mano. E aí, Jaro. E aí, Jaro. Isso é saudade? É, eu tirei um verde, galera. O verde foi humilhado ali. Caralho. O GearHead foi humilhado. Tem muito controle do meu veículo. O GearHead tá com ele, Shape. Eu tô sentindo a movimentação dele. Ai, ai, mano. Nosso GearHead no melhor lugar dele não é o sul. Bate na massa, Lance. Ó merda. Rapaziada, o Spider quitou pra sair pela morada. Recebi a informação aqui. Ajuda, ajuda a laranja, laranja! Ai! Nããão! O Brasil... O Brasil morreu junto. Ele foi fominha. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele foi fominha. Eu tirei o radical e fui tentar voltar e não consegui. Fui guloso. Fui guloso, mano. Pai, agachou. Pior que, mano, pouco pouco ainda não fiquei vivo, mano. Muito pouco. Ah, é, mano. Cara, o Arthur sempre vem em cima de mim, cara. O que é isso, cara? Vou faria. Você gosta quando a gente faz isso? Não. Ai, caralho. Achei que ele ia, viado. Vai, larga o Lugero. Larga o Lugero, porra. Bora, mano. Eu não quero jogar pelo conteúdo, não, Beco, acho. É tragade, é meio, Ju. Vem, tu foi embora, aqui. Boca, Brasil? Vai, não. Não. Valeu, rozinhar. Parece que tu tá na sinalagem, né? Galera, você tá pra me matar, velho. Vai, next time. Eu fui tentar matar o Shape. Vai, Jota, seu merda. E agora eu vou morrer, galera. Não, ele é muito burro, mano. Não! O Rocha! Mano, eu tirei todo mundo, eu tirei os 40. Não, não, não. Eu não me joguei o jogo, viu, velho? Eu tomei um tapinha, nada a ver. Eu confio em você, Cris. Aqui não tem clutch, pelo amor de Deus. Aqui não tem clutch. Aqui não tem clutch, pô. Não, não. Não, pera que clutch eu vi, gente. Só tem clutch se sobrar um V1. Só tem clutch se sobrar um V1. É decisivo. Gente, existe clutch um V1, um V2, um V3, um V4. Tem que ter uma pessoa vi, cara, pô. Meu Deus, mano. Cara, gente... Clutch é um momento decisivo, velho. Calma aí, calma aí. Vocês tem que parar pra entender. Gente, clutch é um momento decisivo, cara. É só em desvantagem. É um X3, um X3, um X2. Independente de quem você para pra pensar, é um X2. Um X2 com cada um tendo o seu próprio interesse não é clutch, mano. Cara, clutch é um momento decisivo, cara. Vamos mudar a fala que sou um monte de Deus. Olha o clutch aí, ó. Um V1 aí, ó. Vai falar clutch. Mano, clutch é literalmente um momento decisivo. Não é desvantagem. Não cai nesse jogo. Cuidado, tu vai morrer. Vai mamar. Boa, boa, boa. Valeu, mozzi. Valeu, mozzi. Boa, mozzi. Cara, clutch é literalmente vencer no momento decisivo. Exato. Tem nada a ver com desvantagem, né? Clutch time. Porra, então todo X1 vai ser clutch, pô. Sim. Se for uma merda, então é uma merda, pô. É, vai ser uma merda então mesmo. Não, não, não. Então muda a palavra, muda a palavra. Não pode usar clutch. Não, gente, é clutch, cara. Cara, é porque, tipo assim, parece que não é raro. Mas é mais raro do que vocês pensam. Pô, se vocês querem inventar o significado novo aí, muda então. Literalmente é o que é. Mas beleza. NT, 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 crazy. Valeu, mozzi. Valeu, mozzi, valeu. NT, crazy. Não necessariamente em desvantagem, mano. Não chega lento não, mozzi. Calcula legal ali. Vai embora. Sim, exato. É porque esse carro, ele é muito lento, velho. Se deixar pra cima da hora dá merda. Não, não. Fica se mexendo, fica se mexendo lado pro outro. Não cai na dele. Fica se mexendo lado pro outro até você ir. Senão você vai ficar muito lento, vai ser na força isso aí. Aí, ó. Legal. Hum, legal. Nãããããão! Mas é mais novo, mozzi. O parante que preendeu pra ação ali, velho. Legal, mozzi. Legal, mozzi. É isso, caralho. É isso, caralho. Simplesmente o mozzi sim, velho. Não pode deixar ele ter mais velocidade que você, Chris. Ô, mozzi, o seu arco de redenção começou. É verdade. Vambora, vambora. Boa, mozzi. Concentração no próximo round. Aooo. É, galera, pensou uma palavra clute aí. Mozzi é um novo bom. Cara, a grande verdade é que na tabela geral do sumô, o Mozi tá bem acima do Brasil, mano. O Mozi sempre foi bom no sumô. Mas esse debate aí, né. É que o Mozi nunca... Eu posso trazer uma informação, Lujão? Ah. O top 2, que são 3 pessoas de sumô, sou eu, o Alan e o Brasil empatado. Mas é porque entregam pro Brasil a vitória várias vezes. Pô, caralho é. Entregam. Por pena. De fato acontece, Brasil. E você tá usando o número absoluto de vitória aí? Não. Clutch. Não, não tô falando de clutch, mano. Mas clutch é decisivo, é embreagem, não é desvantagem. Mano, vocês tão com clutch tatuado no cu, mano. Não tô nem falando de clutch mais, mano. Não é possível. Mas foi meme, mano. Pô, é inacreditável. Tudo é clutch agora. É clutch. A cara vai acordar. Ah, me vê um nescau e um pão com clutch, por favor, mano. Caralho, tô nem falando de clutch mais, mano. Não, mas eu falei de meme. Foi irritar mesmo. Consegui pelo jeito. Não, você eu sei, mas os caras começaram a falar de clutch de novo. É, pô, mas tu perguntou de porra. É, me vê meio quilo de clutch aí. Eu literalmente me perguntou, viagem. Galera, 5 times quiser me matar. Eu não perguntei de clutch, mano. Me vê meio quilo de embriagem aí, velho. Tu falou, mas... Shape, Ash, FiguHash. Shape, Ash, FiguHash. Esse cara é dois, eles morreram, né? Relaxa, a gente vai trazer, a gente vai trazer. Vai me matar, pô? Bota, bota. São carentes. Impressionante. Jota, toda hora você viu o caso, quer ver, Jota? Tá carente? Não vejo nomes não. Não, né? V não, né? Radical pediu molho clutch no... Molho clutch, é. Rapaziada, eu não cheguei. Que novidade, né, Becosco? Nenhum Alan. Rapaziada, eu cheguei. Nossa, o que é isso? Tá lá dentro, ele tá lá dentro. Valeu, Alan. Obrigado, hein, mano. O cara, eu tô vendo nomes. O Alan se matou pra me matar. Obrigado, Alan. Não, eu te balei e entrei, pô. Fui roubado. Puxa o vara que tava dentro. Mano, quase que eu morri pra uma porta. Deixou laranja. Deixou laranja, Alvin. É mais comum... Ah, que isso, velho. Tem que ir, tem que ir, senão não vai dar, gente. Vamos embora, Radical. Aí você tem um ponto, Arthur. Tira ele, tira ele, Tira ele, Rascão. Radical, valeu. Boa, Crazy. Tirei uma galera agora no Drift, por todo Deus. Olha o clutch do Crazy Blaves agora, ó. Mano, tô aprendendo no último, mano. É, pode tirar antes, ó, de carro. Pode tirar antes. Pô, Maga, show. Cara, o que é isso? Tão focando... Tem dois times com dois, os caras tão jogando, o cara tá sozinho. Mano, não tem ninguém focando, só batendo o primeiro que eu vi, cara. Eu também. Não teve nenhuma estratégia, gente. Vem aqui o Moza e me tirou, cara. Que azar. Olha o Crazy Blaves. Olha o Crazy Blaves. Eu tirei o Moza e o Moza. Tu é aquele ou não? Bom, aquele... O Maga não é mais aquele. Vambora, vambora. Celso. Celso. Caralho. Ele vai ganhar. Tô sentindo essa paradinha do Faria. Tipo, um ruim ganhar. Roda atrás de tu, cara. Roda atrás de tu. O Maga show tem live desde o meio-dia, tá ligado? Ah, ele tá cansadinho. Tá cansadinho. Calma, Biakost. Me dá muito fora. Muito dentro. Muito dentro. Muito fora. Muito dentro. Boa, Celtão. Boa, Celtão. Cheguei pra isso mesmo, rapaziada. Pra fazer o que massa. É isso. É isso. Tá bonito. Central Brasil. Hum, hum, hum. Todo mundo com cada... 9-1-1. 9-1-1. Central Brasil. Ô, Brasil. Oi. Manda e-mail lá no suporte da Rockstar, meu mano. Toma, mano. Vai falar bicho também, né? Vai falar bicho. Tem jeito. Meio que com a língua enfiada, não? Galera, isso aí é Thresh Talk. Palavra do inglês aí, clutch. Tem que saltar aqui. Tem que saltar aqui. Laranja tem que ir pelo show, Lugia. Pô, pelo show. Mas você conseguiu ficar vivo duas rodadas, mano. Isso é Thresh Clutch. O Lugia. O Lugia. O Lugia. O Lugia. Isso é Thresh Clutch, velho. Ah, Moze. Não, não, não dá. Não vai, não vai. Isso é Thresh Clutch, pô. Meu Deus. Não, mano. Quem me matou aqui, cara? Caraca, que porra, mano. Cara, quem me matou, mano? Pô, vai pra mano. O cara. Olha o Maga Show. Olha o Maga Show. Foi o Brasil, foi o Arthur. Foi o Brasil, foi o Brasil. Ele tá quietinho, quem tu acha que foi? Nada, porra. Foi o Arthur, mano. Virou bola, virou bola. Virou bola, virou bola, virou bola. Virou bola, Laranja. Ela não virou pelota. Salve ela, salve ela. Salve ela. Salve ela. Segunda vez ele mata. Cara, eu acho que foi o Arthur. O Arthur veio do sapatinho de lonjão, o Arthur, velho. O Arthur me matou duas vezes, cara. Eu tenho impostor no meu time, pô. Ele tá me matando. O Arthur é isso? O Arthur é isso? O Arthur é isso? Aquele... Eu vou ter que falar o que vocês são no Whatsapp. Aham. Meu Deus. Virou bola? Nossa, quase em Brasil. Ia dar bola. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, voou. Virou até as portas do carro. Vai, né? O que deu, Jota? Receio. Não é a palavra. Pô, receio foi pica, tá? Isso é clutch, Jota. Do inglês, clutch. Caralho, viu o Brasil chegando. Humilhado. Humilhado. Tomou do novo bom. Opa, B-clutch. Brasil, eu vou acabar com a sua noite. Que? Valeu, mano. A noite tá boa, cara. Todo mundo vai conseguir. A partir de agora, a partir de agora. Levou pro coração, levou pro coração. Brasil, se antes eu era o Felipe Coutinho, Brasil, agora eu sou o Felipe Cloutinho, mano. Você tá fudido, Brasil. Caralho. Ah, a minha costa toda hora, mano. Humilhado. Eu morri igual, matei o Nude. Perfeito. Perfeito. Porra, velho. De novo, velho. Valeu o anime. Valeu o anime. Valeu o anime. Valeu o anime. CPArts, comunica, CPArts. E você vai tomar assim mesmo, Brasil. E você vai tomar assim mesmo, Brasil. Tô preso nesse carro aqui estourado, velho. Tô preso nesse carro aqui estourado, velho. Eu me aprendi com o Lude. Peraí com o rosa que tem três, laranja também. Pô, Jota, de novo, cara. Manda foto do cacete agora, porra, duro. Cara, esse é muito foda também. Essa mensagem é absurda. Esse é muito foda, mano. Alvinho, você vai ganhar essa. Ué, não vou enxergar? Não é possível. Boa, boa, boa. Ah, eu tava dentro, eu tava dentro. Que isso? Mozi, me isolaram, Mozi. Me isolaram, Mozi. Me isolaram, Mozi. Vergonha do time laranja. Vamos, Guerrejos, vamos, Guerrejos, por favor. Mozi, juro pra você, Mozi. Me isolaram. Me roubaram, velho. Tem que dar o Alvinho. O mob zero. Alvinho, Alvinho. Mozi, Mozi, juro pra você, Mozi. Me isolaram. O Guerrejos acho que ele vai se matar, velho, pro Alvinho ganhar, ó. Ah, chegou. O Guerrejos chegou. O Guerrejos, ele acabou. Deixou pra Deus, deixou pra Deus. Deixou pra Deus. Deixou pra Deus. O Guerrejos chegou. Cara, o Guerrejos jogou com regulamento debaixo do braço, Guerrejos. Parabéns. Não, ele freou na frente da safe e o Alvinho empurrou ele. Sim. Não, ele não chegou na safe, Guerrejos. Ele chegou. Ele explodiu. Ele chegou na safe. Pra mim, ele explodiu. Pra mim, ele explodiu. Pra mim, ele explodiu. Aqui, ele explodiu. Pra mim também. Eu não conto como clutch. Na minha tela, ele explodiu. O shape, ele inventou. Ele não tava na safe, ele explodiu pra mim. Ele tava muito longe. O shape, ele não tava. De fato, ele não tava. Eu não vi ali dentro. Então, não foi. Quando os dois morrem e a bomba explode, o TR ganha. É clutch? Não. Caralho, tu foi muito bem, Biekowski. Biekowski foi muito bem nesse argumento, mano. Bizarro. Esse é aleatório. Esse é aleatório. Então, não contou. É, no campo, se é no CT, não é clutch? É. O QHs, ele chegaria, tipo assim. E o Alvinho, não. E ele freou. Ô Ludir, é clutch ou não é, Ludir? Cara, eu acho que eu me joguei lá fora, galera. Valeu. Meu Deus, Alana. Caiu não, caiu não, caiu não. Caiu não, caiu não. Meu Deus, quase. 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 Aí veio o Magashoque. Quase, eu rampa ele. Ah, galera. Vocês estão na verdade, cara. Voltei. Voltei. Vocês vão me fazer ficar acordado até agora pra jogar de sacanagem o bagulho, mano. Olha o Biekowski, cara. Olha o Biekowski, cara. Olha o Biekowski. Não é intensível, cara. Não é fácil, não é? Cara, eu matei. Perdão, rapaziada. Eu fui pegar o iFood. iFood? Eu fui lá matar o Radical FK. Você é um caralho, cara. Tu é muito carente, cara. Impressionante, cara. Eu acho que é ele. Ele tem que pagar. Alguém fala pro Faria não falar comigo. Tem que derrubar o Brasil. Tem que derrubar o Brasil. O que você tá fazendo, cara? O Brasil tem que pagar, rapaziada. Não! Não! Olha que netice! Brasil não chega. Seu merda! Seu merda! Seu merda do caralho! Que isso? É muito azar. Azar não é burrice. Não. Não fala assim. Não fala assim. Caralho, cara. Tu é muito carente, cara. Cara, perfeito, velho. Melhor albulando. Mas o albulo é clutch ou... Marino? Nossa, eu matei dois sós aqui, acho. Mas não sou um. Não sou um. Eu ia morrer. Eu ia ganhar. Cuidado. Dois não. Tem uma nova. Tem uma nova. Tem uma nova. Tem uma nova. Não esquece o abacaxi. Ah, para com isso. Me lembro de comprar amanhã. Me lembro de comprar amanhã, velho. Tá meio tarde pra saltar, Brasil. Me lembro de comprar amanhã de novo. É, pra dar de novo, velho. Boa, boa, Jota. Abacaxi Piu? Só cuidar, né, velho. Ai, ai, ai. No braço, no braço! Faria, faria. No braço. Boa, boa. 保ra. Toro no braço, ilusão! Espoca! Não! Você vai ganhar, mano. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Não tô nem aí o que aconteceu aqui. Vou meter meu pé, mano. Que olha esse boiинho. A tuacke é semelha네요. Obrigado, mano. O Brasil tem que pagar em todas as coisas aí, cara. Por que? Porque você tá sendo a maior canalha do mundo. Caralho, não dá porra. Tá todo mundo, mano. Boa, 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 boa. Vambora, shape, vambora, shape, vambora, shape. Cara, o Crazy Bong viu, moleque. Moleque, o Alan, ele voou, velho. Moleque, que isso? Olha os carentes. Olha os carentes aqui atrás. Caralho, o moleque é muito foda. Cuidado, os Crazy Bong estão chegando antes. Ô, 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 Jota. Mas tem gente que vai chegar, tem gente que vai chegar. A batata não se compara. Ai, caralho. Pior que eu achei que tinha rampa. Eu achei que tinha rampa, eu não vi direito, velho. Não dá pra perder. Pô, me fodi. Me fodi, shape. Aqui é o Alvinho, vamos, velho. Cara, não agachou um animal. Old man. Não, porque eu não virei a câmera, porra, no momento certo. Pra ver se tinha ou não tinha. O Rebels furtiu, velho. Mandou mal, hein. O que que quiser? O Brasil deixou do dinheiro puto, velho. Puto morrendo de ferro. Ninguém chegou. Ninguém chegou. Fui garoto, fui garoto. Jogou pra Deus. Jogou pra Deus. Alvinho chegou. Alvinho chegou. Ele explodiu também. Ele explodiu, ele explodiu. Pô, Alvinho tá idacife, cara. É aleatório, mano. Nenhum dos dois chegou. Pô, Alvinho tá muito idacife. Moleque, quando eu chegar no final, eu vou ter que mudar porque o Alan fica insuportável, viado. Esse sistema é foda. Tem que dar o coach pra você, velho. O Alan morto é insuportável, velho. Tem que dar o coach, tem que dar. Eu não consigo manter o personagem, viado. Vocês estão insuportáveis, velho. O Cazão... O Cazão não consegue ficar quieto, Luiz. Desarmado, velho. Não dá pra ficar, velho. Tu joga muito contra o time, viado. É entancado, mano. Pô, Ludinho, tu tem que aprender a escutar mais, velho. Alan, quando você tá vivo, você morre. E quando você morre, você mata os outros, cara. Você não é uma liderança positiva. Você não é uma liderança positiva, cara. Você não é uma liderança positiva, cara. Você não tem que aprender a escutar o cara que tem mais clutch que você, velho. A verdade é essa. Cara, eu vou ter que mutar o Alan. Mutei o Alan. Mutei o Alan. Não tem porque humilhar o Alan assim, velho. Aqui eu mutei, mano. O cara não é mais vencedor que eu. Não dá pra ouvir o Léo Pelé dar conselho pro Coutinho, né? Não. Não tem como. Aqui eu mutei, galera. Aqui eu mutei. Caralho, pra que fazer isso com o Léo Pelé? Ele perdeu duas vezes, velho. O Léo Pelé tá com a gente há mó tempão, velho. Não, mas isso não vem ao caso. Porra, mano. É, o problema do Alan é chegar no clutch, né? Ele é bom no clutch, mas o problema é chegar lá. O problema é chegar lá. O problema é chegar lá. O problema é que nunca chega e isso que é foda, velho. O Alan pesa demais quando ele tá muito bem. Quando chegar lá, esquece. Ainda bem que ele não tá no meu time. Cara, por alguma razão, tô achando que eu sou do roxo de vez em quando, mano. Que porra é essa? O teu sonho é ser roxo? Se quiser... Ô, 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 Jota. Calma. A batata não se compara, Jota. Não, não tem como. Aquele que come o espinafre, a batata é muito forte. Jota, é só um pozinho que eles mandam no delivery, Jota. Não, não se compara. Calma aí, Ardicão. Pediu em outro lugar, né, Ardicão. Quase, Quase. Batatinha Quase. Beleza, cara. Sliced. 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 Uau, Quase. Parece que miojo, pô. Tô levando o seu hotel pra passear. É pra ouvir aqui, gente. É pra ouvir aqui. Eu sempre tenho um... É pra ouvir aqui. É pra ouvir aqui. O Radical, Radical. Quase, Quase. O Raizinho Radical. Tá rolando o Raizinho. Gelinho Tequim. Gelinho Tequim. Radical quase foi pra fora, moleque. O Raizinho de Criana, pô. Sliced. Eu queria que deixe o Renato treino ali, mano. Tomei o topa do cara do velho. Não, mas bate... Pô, Crazy. Fiz com o Alan agora, foi sacana. Caralho, Crazy. Lute, multa, Lute. Porque eu ia rodar e aí o batismo faria. Mano, alguém me rodou, mano. Acho que foi o Alan que me rodou. Me deu. Cara, ele não passa... Cara, eu mutei o Alan. Ele não passa realmente na segunda safe, né, velho. Galera, começou aí, hein. O Casa Grande abriu o microfone, agora vai, hein. Cara, vocês têm que escutar. Vai lá, galera. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Valeu, Guilherme. Um abraço. Não, se matou, não. Tio bem ele, pô. Olha o meu laranja lá, ó. Olha lá. Resolveu o Guilherme. O carro do Becó, acho que ele é um pé de pedra, pô. Três roxos, mano. Sério? Olha a pedra. Os roxos não fazem ideia de como eles chegaram aqui. Rogério, observa aí. Pega um ensinamento pra ver se na próxima tu vai ficar melhor. Ai, Luba, Arthur. O Magna é mais daqueles. Vai pra esquerda, fiado. Hum, ó o Radical. Vamos fazendo judaria no laranja, viado. Vai direto, Radical. Porra, velho. Coda que pariu, cara. Caralho, todo mundo, porra. Se fudeu, Shape. Manda rápido. Tô vivo, Tô vivo, Tô vivo, Tô vivo. Que bonito, Radical. Radical, o laranja confia em você, porque você está vivo. Valeu. Ai, sua música. Segui meus ensinamentos, Radical. É vitória. Assim como foi na primeira vez. Quem ganhou a primeira vez foi o Mozo, né? Mas ele ganhou me escutando, pô. A sua bochecha. É muito fofinha. Não, tá bom, legal. Valeu. Valeu. Muito safe. Muito safe, calma. Tem seis clutches. O problema é chegar lá. Tem seis clutches? Você perdeu quantos? Perdeu 12, mas aí não precisa falar. Perdi todos, ué. Mas aí, não. Tem que ver o caso, velho. A aula de chegar lá, eu não faltei igual o Alan, né? Não. O problema é chegar lá, Jota. Tem que ter pior. Pegadinha do Moção não dá. Pegadinha do Moção é absurdo, pô. Vai Radical, vai Radical. Boa, Jota, boa, boa, boa. Pense num moído. Boa, perfeito. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Sliced. Sliced. Beleza, cara. Sliced. Ô, Shape. Quase. Quem que tem a boa versão de clutch aí do 1x1? Quem mais perdeu clutch? É. Não, quem tem... Caralho, ele soltou de bate pronto, moleque. Caralho, Jota. O número deve ser absurdo. S3 de 2x1. Não, S3 de 2x1. Vai lá. Vai lá. Valeu, Arthur. Cheguei, eu cheguei. Ai. O Arthur é o último. Ah, tá no clutch. O Arthur sempre é roubado, cara. O Jota tava dentro. Ninguém chegou, ninguém chegou. Na minha ninguém chegou. Qual o clutch? Qual o clutch? Qual o clutch de vocês? Eu freiei porque eu sabia que ele ia bater, pô. E aí eu ia chegar, tá ligado? O Jota tava literalmente dentro do bagulho, mano. O Apito não tá com nós, né? Esse é o clutch de vocês. Cara, ele não conseguiu chegar. A gente tá dentro, Arthur. Deve ter bugado pra vocês, cara. Tava parado. Doei no Johnson. Moleque, eu tava dentro, moleque. Eu mereci esse clutch aqui, velho. Que isso, mano. Fui roubado. Fui roubado. Cara, eu vou falar mais. Aqui é clutch, mano. Fui roubado, mano. Eu também achei. Cadê, cadê, cadê o clipe? Muito clutch, mano. Não olha a clipe agora, não, né, Jota? Au! 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 Não, no botão dele. Caralho, era muito... Meu Deus, mano. Que assalto. Cara, se eu tivesse ido direto... Será que eu chegaria, velho? Você teria passado direto. Você fez o certo. Ah, então. Eu achei também. Você tava dentro, mano. Você tava dentro. Meu Deus, quem é o Roger que tá fazendo merda ali? É um milésimo de segundo. É uma rama. Isso aqui pega impulso, coi. Vai com mais velocidade no ladinho. Tá entrando legal aí. Esse aqui vai contabilizar um clutch perdido, Jota? Não, não contabilizar. Contabilizar, contabilizar. Quando é aleatório, sem ninguém na safe, nada. Contabiliza, nem clutch ganha, nem perdido. Quanto mais gente tiver no clutch, mais... Eu quero... Olhei pro lado do shape. Olhei pro lado do shape. Que cano pra caralho. Que porra era. Muito bonito isso. Cara, olha quantos carros em volta do shape, cara. Carentes. Mas foi em cima do Brasil inteiro. É que o shape é a nossa abelha rainha. 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 É a nossa abelha negra? Essa aí já veio uma orca aí, gente. A sua bocheca. Vergonha! É um chão frufinha. É um chão frufinha. Deus nos ajude aqui. Deus nos ajude aqui. Deus nos ajude aqui. Humilde, humilde, crazy bomb. Mano, o chão tá tipo voando a deriva, pô. É, eu tava tipo assim. Adeus dará. Quanto mais o shape chora, mais tem graça tá focando ele, velho. Caralho, ele vem sem toda... Não, o Bia... Não, o Bia... Passa do ponto legal, velho. Bibi, né? Me tiraram de novo aqui agora, velho. Bibi. Quero que você se foda, Faria. Ponto com.br. Salafrário. Vagabundo. É o Bibi. Caralho. Ninguém me ajudou a tirar o Ludira aqui. É foda ser bom, Shepard. E agora eu vou morrer pra te matar, velho. Eu gosto de ti, moza. Já morreu pra me mamar? Largo laranja, largo laranja, pô. Marcação individual, Brasil. Agora você vai ver. Largo laranja, caralho. Ele tá quicando da hora, velho. Que pariu, cara? Cara, sempre o Jota, cara. Olha só que vagabundo, velho. Tá carente. Saudade, cara. Ô, irmão, me dá um abraço. O cara não anda, velho. Não, mano. Que rodado, cara. Eu tava dentro, cara. Não tava, não. Explodiu. Leva, Arthur. Leva, Arthur. Três laranjas. O GTA no mente. O GTA no mente. Isso explodiu. Não tava. Isso. Bolê. O seu cabanho exibe uma estética sofisticada e contemporânea, simbolizando sua identidade única. Ai, velho. Muito adosamente esculpido, reflete não apenas a elegância... Tem que ser normalizado o GTA mutado, galera. Mas também a fusão de tradição e modernidade. Seu estilo assertivo é distinto... Ótimo, cara. É um shimui... Entrei na marra. Entrei na marra. Entrei na marra. Carente, cara. Ele vem direto em mim, cara. Não tem como, mano. Meu negócio que fez radical de embaixetinho, velho. Assim como o Brasil é multifacetado em sua identidade, seu cabanho exibido. Valeu já, Brasil. Valeu. Puta que pariu. Vai, Alvin, vai, Alvin. Tirei três vezes, velho. Fala, galera. Tô chegando agora aqui. Tudo bem? Ah, o Mozi... O Mozi é quem tava dentro também, mano. É isso que é foda, velho. Hora do clutch. Hora do clutch, Celta ao Brasil. É isso que é foda, mano. Big Celta, Brasil no clutch. Vamos que vamos. Agora tem um laranja. Celtão. Eu acredito, Celtão. Só garante que vocês vão chegar na safe. Mozi foi roubado. Puta que pariu. Pô, que isso? Que mentira, velho. Pega o espaço. 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 Boa, boa. Perfeito. Olha que coisa bonita. Que qualidade. Que qualidade. Deu rosa aqui. Aqui tem que roubar. Aqui tem que roubar. Cara, perfeito. Que reage é isso? Perfeito, que reage. Adulto. Bonito mesmo? Aqui tem que ser todo mundo com o mundo. Aqui virou major pra mim. Como que a gente tá com três? Eu tentei, galera. Peço perdão. Uma foi roubada pra vocês. Não. Ok. Qual que foi a segunda que a gente ganhou que eu não lembro? A roubada. Roubada. Se você não lembra que foi roubada. Não, foi aquela que explodimos fora, cara. Quando chegamos. O Jota explodiu fora. Não, não. Não foi eu, não. O Jota explodiu fora e ele perdeu, pô. É, teve uma que explodiu fora que não contou clutch. Doog e Regis. Doog e Regis, é. É verdade. Foi evidente que roubada. Foi parecida. Cadê o shape, velho? É tanta vitória que eu nem lembro. Fora que eu não ganhei nenhuma delas, né, velho? Cara, vai tomar no cu. Até sacanagem. Conta uma piada aí, Brasil, pra gente, velho. O moleque mandou uma mensagem aqui. Alguém me faz um pix pra eu comprar droga. Sendo sincero, não é pra levar criança nenhuma pro hospital nem fingir que eu tô com fome. Eu tô querendo fumar um mesmo. Valeu, pô. Pô, essa é uma piada boa, cara. Original, 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 original. Pelo menos ele foi sincero, né? Você não pode ajudar o cara aí. Cara, deixa o shape art jogar aí, cara. Carentes. Seu companheiro. Tem 25 pessoas diferentes pra bater, beleza. Mas o Bia Costa sobe, caralho. Tô da hora, velho. Cara, eu odeio o dinheiro muito. Vai se fuder, Faria. É uma marcação individual, cara. Mano a mano. Ah, Faria. Tá de sacanagem, Bia Costa. Bia Costa que é muito chato, cara. Cara, tem que focar no verde aqui, gente. Tem que focar no verde aqui, gente. Tem que focar no verde. É óbvio, tem 3. O verde tem 3. Tô reclamando de ser focado, pô. Tem que focar no verde. Tô falando de reclamar de ser focado. Não, eu faria morrer no primeiro respeito de novo. De novo, cara. Primeira vez que eu vou aqui, maluco. Estrategia. 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 O Faria é muito ruim, velho. Agora o Alok pode arrastar. Não foi. E eu fui também. Boa, Luigi. Eu tirei um forte como corrente, gente. Com todo o respeito. Foco, foco nessa. Meu Deus. Tem que tirar o verde. Tem que ganhar logo o verde e acabar com o meu sofrimento. Por favor, mano. O Alan parece que tá focado agora. O Alan 28. Não tô, não. Não checo mais não. Nossa, me foderam aqui. Não! Meu Deus! O Moses matou, cara. O Brasil é um imbecil, velho. Caramba, o anime flá jogou bem. Eu tirei ele e quase caí, mas não caí. Pô, tá o verde inteiro. A gente vai perder, galera, pro verde. Ou foca geral no verde ou acabou. Ah, boa acertal, boa acertal. Confio em você, velho. Ajudei, tentei ajudar. Não tô conseguindo jogar sério. Esse carro é muito ruim. O Moze me jogou na puta que pariu e foi julgando. Caralho, cara. É o Vecote que me tira. O que você tá fazendo, Radical? 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 É, os caras são burros demais, velho. O Roche rola, ou vocês se juntam ou acabou, beleza? Tipo assim, mano. Não é o que vai adiantar alguma coisinha de se juntar, né? Tão quatro lá. A União Rosa... HV, mostra que você ainda é aquele, por favor. Ah, é, mano. Traiada, mano. O Roche rola, União Rosa, União Rosa. Acabou. Beleza, legal. Meu Deus. O Maga não é mais aquele. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Fica vindo Eurocop aí, Bobo. O Jota, pelo menos, eu trabalho aqui, né, Jota? Você não, né, Jota? Ué, sete horas de live, Maga? Sete horas de live, Maga? Sete horas de live, Maga? Na NBA, tá melhor que eu e você junto, irmão. A verdade é... Sete horas de live, ô babaca! O verde podia ser inteligente e tentar dar pelo clutch, né? Acabou. Ah, me tirou o verde! Faltou. Meu Deus. Ó, ó. O que resto ele foi pro... Não, Jota, você foi pro meio. Não falou nada, velho. Mas por que ele acaba tão rápido, viando? Tem que entregar pro céu. E se a gente for um x1 aqui pra tentar buscar o de clutch? Não, termina isso aí. Termina isso aí. Não, Shape. Não, Shape. Não, Shape. Não, Shape. É, não, Shape. É, não, Shape. Eu acho que a gente perde no total se não for por isso. Acaba que eu quero cadar. Acaba, pelo amor de Deus. Acabou. 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 Vencemos o que importa no fim das contas. O sumô. Eu agradeço. De misericórdia, mano. Orgulhoso de você. Calma aí, Olad. Puta que pariu. Acabou. Acabou. Porra, é essa? Mas... Então é assim que o Radical se sente. Que as duas vitórias dele. Sim, sim, sim. Oージャ. Tipo de deffzewagem. Sus enthusiック. Tipo dekra.